Oi, doutor Pagura, é Amanda, boa tarde. Eu queria continuar nesse seu raciocínio, quando o senhor fala de sequenciamento genético, eu entendo que esse protocolo da CBF seja extremamente rigoroso e pode ser aproveitado em outras atividades, como o senhor falou. Agora, dado esse momento, estamos no auge, no clímax da pandemia, com as novas variantes circulando, o senhor acha que é prudente retomar os campeonatos, retomar os jogos de futebol? Porque as cidades estão fechadas, os governadores também estão decretando medidas cada vez mais rígidas, mais restritivas. Isso não tem um custo para os atletas também, se eles eventualmente forem contaminados? Porque aí também entra o comportamento individual. A gente viu essa semana o Gabigol num cassino, com 200 pessoas aglomeradas. Quer dizer, é difícil você cercar esses atletas completamente, porque aí tem o livre-arbítrio de cada um, como cada um decide se comportar. Olha, Amanda, tem duas coisas. Muito boa a sua pergunta, para a gente poder esclarecer. Uma coisa é eu mostrar que nós temos segurança. Eu acho que não tem. Tenho certeza que não tem. Se tem alguma atividade dentro do país segura, hoje eu diria para você, principalmente dentro das quatro linhas da área sensível, é realmente um jogo de futebol. Por tudo isso que eu já disse para você, nós somos uma modernidade total, uma proteção enorme. Até anticorpos neutralizantes, que é a última palavra que está se discutindo hoje de anticorpos, nós dosamos. Coisas que praticamente ninguém fez ainda em esporte, ninguém fez. E são coisas diferentes. Eu mostro o seguinte, o meu setor, eu tenho certeza absoluta que está altamente protegido. Fazer campeonato ou não é um respeito que nós temos às decisões das autoridades sanitárias locais. Eles têm seus dados, eles têm suas colocações, e nunca o futebol quer impingir o jogo de futebol aonde ele não possa ser feito. Então, há um respeito disso. Então, são equilíbrios dessa forma. Nós estamos mostrando que essa atividade é segura. E estamos deixando a ele, discutindo, disponibilizando todos os dados. Nós fizemos isso com todas as autoridades governamentais de saúde. Discutimos com algumas, continuamos discutindo, mostrando a segurança que a gente tem. Mas há um respeito absoluto nosso pelas decisões realmente dos comitês de crise, dos comitês locais, principalmente com respeito à parte sanitária. E a gente tem que ver, realmente, quando a gente fala isso, eu sou médico, como eu sempre costumo falar, eu sou treinado para salvar, sou neurocirurgião, ainda eu vou até o limite. Eu costumo dizer, não me peça, não ponha dúvida se salvou ou teve sequela, porque eu não fiz faculdade de filosofia, eu fiz faculdade de medicina. Eu, para mim, vou ao limite. E essa preservação a gente tem. Mas a gente vê o equilíbrio social. Hoje mesmo está havendo uma entrevista hoje de manhã, logo cedo que alguém postou de algum jogador, daí de um clube, que é da Série D, que falava o seguinte, aqueles que ganham bem, eles estão mais tranquilos, mas teve gente que passou fome aqui. Jogador, roupeiro, tudo. Tudo que o futebol envolve, ele é uma atividade, ele não pode considerar só o futebol, 11 contra 11, com mais as substituições. É um entorno de mais de 150 mil pessoas, com seis, se você contar por média, que vão ter o seu sustento para mais quatro pessoas. Em média, você vai falar em 600 mil pessoas. É lógico que prevalece a saúde, prevalece o cuidado com a vida. Isso não abrimos mal, de nenhum modo. E aí o comitê científico, isso é muito bem entendido pelo nosso presidente Rogério Capulho. Sem nenhuma dor que deu todas essas condições, a CBF, que a gente pudesse fazer esse protocolo. E a gente mostra para eles, a gente não impinge, queremos jogar. A gente mostra que se tiverem atividades compatíveis, isso for possível, de acordo com os dados que cada um tem, isso realmente é extremamente possível. O que tem que fazer esse balanço populacional. Não temos crise de saúde, como eu disse, que para nós vale muito, mas há uma ponderação de crise social realmente muito grande com tudo isso. E a gente aqui não vem ao caso discutir se como deve ser feito ou não, porque não é o tema, mas isso que eu digo para você. Então não pense que a CBF quer, todo mundo parou a CBF quer entrar para jogar. Não, ela mostra que dentro das atividades que foram mantidas, o futebol é colocado. A outra parte que você bem colocou, a gente não costuma comentar nem de atletas, nem de absolutamente de técnicos, nada, tudo isso a gente pôde ver muito. O que aconteceu de surto, realmente foram surtos de escapes individuais, que ocorrem você estando jogando ou não. Então, talvez se você estivesse no campeonato, você tivesse uma segurança maior, porque sai de lá e vai ser testado de novo, ou vai entrar realmente naqueles jogadores que não precisam ser testados. A gente até colocou aí o certificado imunológico temporário, dividido em quatro fases, para quem testa quanto tempo fica sem testar, quem retesta, quem fica em quarentena, eu prefiro chamar de isolamento respiratório. Então, é uma responsabilidade nossa muito grande e um respeito enorme pelas decisões das autoridades.